Com a crise política instalada, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses decidiu cancelar a greve prevista para amanhã. Já na Educação, o Stop diz que só vai tomar uma decisão depois da declaração de Marcelo Rebelo de Sousa. Sem um interlocutor definido, impõe-se perguntar a quem se dirigem os protestos. Ora, para o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, embora o descontentamento dos profissionais continue igual, não faz neste momento sentido manter a greve marcada para sexta-feira. Nós tínhamos decretado a greve para pressionar no essencial o Ministério da Saúde, o Governo a agendar negociações com vista a discutir soluções para os problemas de enfermeiros, congelamento dos pontos, a questão da repressão da paridade acelerial entre a carreira de enfermagem e a carreira técnica superior e outros aspectos. Greve para pressionar a negociação. Significa que com o pedido de omissão do Primeiro-Ministro, o Governo deixou de filtrar com plenitude de funções, com condições legais, formais para inclusivamente negociar com os parceiros sociais, onde entrou a ingestão corrente. Significa que não estão criadas sequer condições para atingir o objetivo da greve. E portanto, neste cenário, nós suspendemos a greve, sendo certo o seguinte, sendo certo que os problemas se mantêm. Já o Sindicato Nacional dos Enfermeiros decidiu manter a greve em curso às horas extraordinárias, até dia 25 de novembro, bem como a paralisação nacional marcada para dia 20. Ainda sem decisão tomada, está o stop. O Sindicato de Todos os Profissionais da Educação vai reunir amanhã ou sábado com as comissões sindicais e de greve e decidir o que fazer, já com base naquilo que o Presidente da República disser esta noite. Mas com ou sem eleições, se o atual Orçamento do Estado for aprovado, pode haver motivos para manter os protestos. É possível que ele mantenha, pelo menos, o Orçamento do Estado até dia 29. E nesse sentido, penso que teria algum sentido, passa a redundância, manter, mas não vou ser eu a decidir, se houver uma votação do Orçamento do Estado, quer dizer que continuamos a ter um Orçamento do Estado que manifestamente não investe a sério na escola pública e na valorização de quem lá trabalha e estuda. O stop tem uma greve de duas semanas, marcada para 13 a 29 de novembro, abranger docentes e funcionários e ainda uma manifestação nacional em Lisboa para dia 18. Até à reunião dos membros do Sindicato, tudo se mantém.